Olá, nesse guia vamos aprender como criar um sistema de varredura com o Scratch. Vamos partir de algumas figuras já configuradas e nomeadas. Vamos em fantasia, vamos ter um sinal de não, que vamos nomear com não, sem moldura, e o não com moldura, nomeado com esse nome. O mesmo para o símbolo de sim. Vamos ter o símbolo sim, sem moldura, e o símbolo sim, com moldura. Vamos ter também dois planos de fundo. Nesse plano de fundo colocamos o texto escolhi não e nomeamos como palco não, e o outro colocamos o texto escolha sim e nomeamos palco sim. Vamos criar o script principal utilizando o ator sim. Vamos iniciar criando duas variáveis. Então vamos ao grupo variáveis. Criar uma variável e nomear. Var Fantasia Sim Deixar marcado para todos os atores. Criar outra variável Criar outra variável Fantasia Não Para todos os atores Ok Antes de montar o script, vamos entender um pouco do conceito de variável. Podemos pensar a variável como uma caixa rotulada que podemos tirar e colocar coisas, sendo nesse caso, coisas, palavras e números. Vamos montar um exemplo então. O bloco mood permite atribuir valores à variável escolhida. Então vamos escolher a variável var Fantasia sim E atribuir um valor a ela Escrevendo um texto Então mudamos var Fantasia sim Para Alô, alô Da variável Agora vamos em aparência Vamos pegar o comando diga E ao invés de Usar o valor escrito diretamente nele Vamos Usar o conteúdo da variável Então mudamos Isso é, atribuímos o valor E quando clicarmos em diga Vai ser mostrado o valor da variável É dessa forma que vamos utilizar No nosso script Vamos então iniciar a montagem Do nosso sistema de varredura Vamos selecionar o mood para fantasia Carregamos 2 Vamos em variáveis Vamos pegar mood Conectar ao primeiro bloco Que corresponde ao mood Para fantasia sim A variável Vamos fazer o mesmo Para o bloco seguinte Selecionando também Fantasia sim Vai a fantasia sim Vamos ver os nomes Sim Sem moldura O nome da fantasia E vamos atribuir aqui Sim Com moldura E embaixo Sem Sim Sem moldura Vamos colocar Vamos colocar Um espere Um tempo de 2 segundos Duplicar E colocar Aqui Vamos colocar O comando Sempre Para executar Continuamente Quando clicar Na bandeirinha Verde E agora Vamos atribuir As variáveis Ao mood Fantasia Então mood Para fantasia Variável Fantasia sim Com o valor Sim Com moldura Conforme o nome Reforçando Sim Sem moldura E vemos que Ele executa Com a moldura E sem a moldura Mudando as fantasias Já temos a primeira Parte Desenvolvida Para fazer A alternância Entre os dois Atores Precisamos Utilizar um Mecanismo De comunicação Entre eles Vamos ver Que existe Um comando Para que possamos Fazer isso Vamos em Eventos E vamos ver O comando Envie Esse comando Permite enviar Mensagens Que são recebidas Por todos os atores Vamos renomear O nome Da mensagem Para Mensagem Para Mensagem Não Clicar em OK E já Renomeamos Para que a mensagem Seja recebida Nós vamos Colocar Primeiro Na nossa Sequência Do script Em seguida Vamos selecionar Não O ator Não Apagar um bloco Que existia aqui E colocar o comando Quando receber A mensagem Que foi enviada Que é a mensagem Para não Então ele vai Ouvir Essas mensagens E a partir do recebimento Executar Alguma coisa Então vamos Associar Comandos Quando for recebida A mensagem Vamos em aparência Queremos que mude A fantasia Vamos mudar A fantasia Para a variável Como é a variável Do não Então é a variável Fantasia Não Voltamos para o script Principal E vamos mudar A variável Da fantasia Não Alterando Os nomes De forma A enviar Mensagens Então Mude Fantasia Não Para o nome Não Sem moldura Nome do ator Nome da fantasia Colocamos No bloco De baixo Também Vai a fantasia Não Não Com moldura Então repare Que fica Sim com moldura Junto com Não sem moldura E sim Sem moldura Com não Com moldura Isso vai permitir Alterar A exibição Vamos colocar Para que ele envie A mensagem E ao executar Vemos que já acontece O efeito Da varredura Vamos agora Adicionar a interação Sendo que Ao pressionar a tecla X no teclado Algum comando Seja executado Então vamos Em eventos Selecionando O comando Quando a tecla Vamos escolher A tecla X For pressionada E adicionamos Comandos Que queremos Executar Vamos executar O C Para testar Qual Quadro No momento Está ativado Então vamos Colocar O operador Igual E vamos Testar O valor Da variável Inicialmente Se Var Fantasia Sim Igual E atribuímos O que queremos Testar Se o valor Dela for Sim Com Moldura Então Faça Os comandos Que quisermos Nesse caso Vamos Mudar O fundo Apenas Então Mude Para o Pano De fundo Palco Sim Vamos repetir A mesma coisa Para testar O valor Da outra Variável Var Fantasia Não Repetimos Operador De igualdade Mudamos Agora Variável Par Fantasia Não E colocamos O valor Não Com Moldura E novamente Vamos colocar O comando Mude Para o Pano De fundo Agora Com o nome Do palco Não Comandos Adicionais Podem ser Colocados Dentro Do comando C E executado Então Agora Quando eu Pressiono O X Ele Altera O plano De fundo Escolha Não Escolha Assim De acordo Com o ator Selecionado Com E é isso